Música No expediente da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaú, foram lidos 6 requerimentos, 6 indicações e 1 moção. Nenhum projeto ou objeto de deliberação foi encaminhado às comissões da Câmara. Aprovada em votação única, moção de congratulações e aplausos de autoria da vereadora Cléo Furquim aos médicos de auenses, em especial aos médicos que atuam na rede pública do município. Na ordem do dia, foram votados 6 processos, 4 em 2ª votação e 2 em 1ª votação. Aprovado em 2ª votação, projeto de lei de autoria dos vereadores Fernando Barbieri e Cléo Furquim, que atribui a denominação de Arquivo Histórico Municipal Júlio César Poli ao arquivo histórico localizado dentro do Museu Municipal de Jaú. Também de autoria da vereadora Cléo Furquim, aprovado em 2ª votação, projeto de lei que institui os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, no calendário de comemorações do município de Jaú. O evento será realizado todo ano, entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro. Aprovado em 2º turno, projeto de lei do Legislativo que altera a Lei nº 4.886, de 2014. O texto prevê que o cargo de procurador-geral da Câmara, que atualmente é comissionado, seja preenchido por servidor público concursado, na função de confiança. Aprovado também, segundo a votação, projeto de resolução nº 5, de 2016. O documento, que altera a resolução nº 335, de 2013, prevê a modificação da carga horária do procurador-geral da Câmara, que passa de 20 para 40 horas semanais, bem como a redução de 5 anos para 3 anos do registro mínimo no órgão de classe. Este mesmo projeto torna obrigatório o ensino superior completo como requisito para preenchimento dos cargos de assessor da Presidência e assessor parlamentar da Câmara Municipal de Jaú. De autoria do vereador Fernando Barbieri, aprovado em 1ª votação, projeto de lei que dispõe sobre a criação do Dia do Administrador, no calendário oficial de Jaú, a ser comemorado todo dia 9 de setembro. O último processo da ordem do dia foi aprovado em 1º turno. De autoria do vereador Paulo Gambarini, o projeto proíbe empresas e sócios ou proprietários condenados em processos criminais transitados em julgado, de participarem de licitações e contratos com o poder público jaoense. As condenações indicadas por esta proposta são corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos, de malversação de recursos públicos. Votaram contra este projeto os vereadores Fábio Dornelles, Fernando Frederico de Almeida Júnior, Fernando da Silva, João Toledo, José Fernando Barbieri, Lucas Flores e Roberto Carlos Vanucci. A 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaú terminou por volta das 7 da noite. A íntegra desta e de outras sessões realizadas em 2016 você encontra no canal da TV Câmara no YouTube. youtube.com.br tvcamjaú Acompanhe sempre a programação da TV Câmara em tempo real pelo site camarajaú.sp.gov.br TV Câmara, o canal de Jaú. Música Música Música